Vai para o escanteio, o Edson Ratinho, camisa 2, setor direito de ataque, muita gente na grande área, Ratinho na bola, suspendeu com perigo na grande área, troca de cabeça, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do CRB, Adalberto! No escanteio batido, o Adalberto veio lá de trás, subiu mais que todo mundo e mandou no ângulo, sem chance para o Mota! O placar mudou no estádio Rei Pelé, agora 1 para o CRB, 0 CSA! O zagueiro Adalberto, voltando a equipe e de acordo com as características, ele é zagueiro artilheiro, fez 1 a 0 para o CRB! E agora, Antônio Torres! Um esqueteio muito bem batido, bola no meio da área, defesa do CCA, tentou disputar, mas o Adalberto é especialista nesse tipo de jogada, deu uma cabeçada violenta, sem chances nenhuma para o Mota, 1 a 0! No primeiro momento de finalização, o CRB conseguiu abrir o placar, é uma vantagem maior, amplia a vantagem que tinha na decisão do campeonato! O Chelsea agora corre atrás para tentar tirar a diferença, e aí tem que virar o placar, olha, um jogo que promete muito, partida que estava muito equilibrada, mas chegou o momento da bola parada, aqueles detalhes que formam uma decisão de um clássico! De Gira, trabalhou com o Thiago, Rafinha, com o Thiago Potiguara, ele caminha com ela, tenta abrir espaços, lançou a chance com a bola tocada pelo gol, Celcinho, gol! Gol do CCA, Celcinho, na bola cruzada para a grande área, o Celcinho entrou por trás da zaga para fazer, e empatar o jogo no estádio do Leipelé, Agora, tudo igual, um para o CRB, um também para o CSA, Celcinho de cabeça! Não deu chance para o Juliano, que estava caindo, e agora passou por ele, tudo igual no Leipelé, clássico é clássico, é decisão, que emoção no Leipelé! É gol de um lado, gol do outro, Torres! Um gol que nasceu de um cruzamento do Potiguar, impressão nossa que a defesa do CRB parou, ficou na linha, O Celcinho entrou na jogada e deu uma cabeçada sem chance para o Juliano, então jogo, 17 minutos de partida, Dois gols, é muita emoção, jogo realmente de final de campeonato, até agora uma partida que tem muita qualidade, Isso é o que o torcedor estava querendo de ver do CCA ser incrível! E aí o seguidor trabalhando tudo, empate agora, 1 a 1! Tá tudo como começou, agora com dois gols, e dois gols bonitos de cabeça! Olha o seguidor chegando, a bola trabalhada pelo Diego, preparou, arrumou, cruzou, dominou, toque de cabeça! Gol do CRB, Maílson! Na bola trabalhada, cruzada para a grande área, bola foi ajustada pelo Danilo, e de cabeça entrou Maílson, Fuzilando o gol do Mata, que nada pode fazer! Placar mudou mais uma vez do Rei Pelé, que jogo, que jogo! Maílson faz o segundo gol do CRB, sai batendo no peito, 18 minutos, 2 para o CRB, 1 para o CSA! Ah! Que jogo, Antônio Torres, e apenas o princípio, que jogo emocionante! Terceiro gol, terceiro gol de cabeça, impressionante isso! Jogada começou lá pelo lado esquerdo, a defesa do CCA picou, sem noção de marcação, bola cruzada na área, houve um toque preciso do jogador Danilo Pires, deixou completamente a chance para a entrada, e uma cabeçada do Maílson, botando o CRB de novo na frente, muita coisa vai rolar, tem bronca aí da arbitragem! Aí o Juliano vai fazendo a reposição de bola, vai lançando para frente, tentando chegar ali, de cabeça, saiu morta, hein? A defesa não pôr, olha o CRB, Maílson, ele encara a marcação, encara o Marcos Antônio, bateu cruzada, chegou, olha a bola, bateu para o gol, Neto Baiano, gol! O do CRB, Neto Baiano, ele é o artilheiro das decisões, Neto Baiano mais uma vez, a zaga do CCA, falhou, o Neto ficou de pé, girou batendo, não deu chance para o Mota, está aí a cara do cara fazendo a festa, o CRB chega ao terceiro gol, aos 32 minutos e meio, CRB 3, 1 para o CCA, uma vantagem que aumenta a cada gol, vantagem gigantesca agora, 3 a 1, Neto Baiano, desceu com ele na grande área, é um perigo, Antônio Torres. Uma disputa de corpo a corpo do Tales com ele, o Tales perdeu na disputa, bola sobrou, ele disse em pulo, fez a virada, matou completamente a possibilidade, está muito próximo do goleiro Mota, resultado, CRB 3 a 1, uma vantagem espetacular, com 33 minutos no primeiro tempo, mas a defesa do CCA tem falhado muito, muito indefinida, muito indecisa e agora numa disputa de gole que é mais para o zagueiro, o Neto conseguir ganhar e fazer o terceiro gol. E a bola ali para o Daniel, para o Rafinha ou para o Celsinho. Vamos ver quem bate, barreira do CRB preparado, o CCA querendo diminuir o placar, perde por 3 a 1. O prejuízo é muito grande nesse momento. Daniel e Rafinha na bola, vamos ver quem bate. Olha o Rafinha de longe, ele deixou para o Daniel, bateu no canto, GOOOOOOOL! 1 do CCA, Daniel Costa, batendo falta, de longe, mas ele mandou no ângulo sem chance para o Juliano. Agora o placar mudou mais uma vez com o Rei Pelé, Daniel Costa de falta. Agora CRB 3, CCA 2, diminui o placar. O clássico é um clássico de muitos gols, de muitas emoções. É um clássico vivo. Emoção para a galera azulina. Antônio Torres, mas que jogo. E é só o primeiro tempo, hein? Olha, a falta foi muito bem batida, muito bem calculada, o Daniel pegou na veia, como se diz. Não foi com força, foi colocado, tirou completamente o Juliano do lance, fez 3 a 2. Quem poderia imaginar, por mais fanático que fossem torcedores de um lado e do outro, que com 35 minutos de jogo, tinha uns 5 gols acontecendo nesse clássico. Uma coisa rara, porque ao longo do campeonato, isso aconteceu muito pouco para a CSA e CRB. O Galo vai gastando tempo, são 48 e 40 segundos, resta muito pouco. O CRB vai ganhando mais um título em Alagoas. Vai chegando ao 30º, vai diminuindo a diferença. O CSA tem 37, o CRB vai chegando a 30. Torcedor do CSA já vai deixando as dependências do estádio Rei Pelé. E aí você vê, no canto esquerdo, baixo do seu vídeo, galera do CRB fazendo a festa. Olha, hoje, hoje, a noite vai ser pequena para a galera do CRB, que vai festejar o tricampeonato. Pelo menos isso está acontecendo, resta muito pouco tempo. Darongo vai dando sequência ao jogo. E agora está rolando, o CRB tem uma vantagem grande. Ganhou o primeiro jogo, está ganhando o segundo. Olha o Chico, ele quer fazer a festa, continua com ela. Ele encara a marcação, trabalha, pintou bem na grande área, chancebou, tocou, defendeu o Mota. O Erias tentou e o Mota fez uma grande defesa. Já lançou para frente. Afastou aí o Adalberto, o braço sobrou com o Daniel. E aí o Darongo, a pintou o árbitro. Fim de jogo, o CRB é campeão alagoano, pois, de 17, é tricampeão alagoano. Torcedor do Galo faz a festa em todo o estado, em Maceió e nos 102 municípios. Campeão alagoano, CRB, tricampeão. E aí a festa da galera do CRB, num dos pointes do torcedor. E aí, olha só que festa bonita. Galo conseguiu o título com duas vitórias sobre o CSA. A primeira domingo passado, gol de Neto Baiano. E hoje, Neto voltou a marcar, fez um gol importante. E contou também com a participação dos seus companheiros. E conseguiram aplicar três a dois no CSA. E aí, Arapiraca, é a fecha final consecutiva que o CRB disputa. E das seis, conquistou cinco vitórias. A festa aqui não tem hora pra acabar. O pessoal do favor do Lugano, vai até tarde. E se amanhece, na feira, mais, ninguém lembra, viu? Ninguém lembra. Fecha sem hora pra acabar, na torcida do CRB. Odey Matzou. Aí a repórter Eliana Gonçalves trazendo a festa do CRB no Jaraguá Teres Clube. A vitória do CRB, por três a dois, ganha o título. E os jogadores fazem a festa no gramado do estádio Repelé. Como não tem torcida no Repelé, a festa no Repelé, ela fica um pouco menos alegre. Mas a alegria é toda nos pontos espalhados por toda a cidade, em todo o estado. Onde se reuniram torcedores do CRB, existe muita alegria pela conquista. Um trabalho feito com muita competência pelo CRB. CSA honrou o seu nome, honrou o seu clube, fazendo uma bela campanha também. Vamos então em formação, você, Maqui Cavalcante.